Oi, pessoal, eu sou o Alessandro, e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, As Muitas Mortes de Batman e Outras Histórias, encadernado, recentemente lançado pela Panini, e que traz histórias que se passam logo após a morte de Jason Todd. Jason Todd é aquele segundo Robin que foi assassinado pelo Coringa, inclusive numa cena que marca a memória dos leitores do Homem-Morcego, que é aquela cena dele, do Coringa, o massacrando com o pé de cabra. Nessas histórias aqui, nós vemos, ou na grande maioria delas, nós vemos um pouco dos impactos dessa morte sobre o Batman, como é que o Batman processou o fato do Robin ter sido assassinado. Se encadernado, ele compila os seguintes números da mensal americana do Batman, da revista The Batman, que é Batman 432 até 439, o número 443 e 444, ou seja, nós temos um salto de quatro edições, e Batman anual número 13. Na verdade, há uma contradição entre o conteúdo que é anunciado aqui e o conteúdo que está dentro da revista. O número que há dentro da revista, nós temos a história, a revista abre com anual, perdão, o encadernado abre com anual, e depois vai direto para Batman 433, que é quando começa a história de muitas mortes de Batman, ou seja, não há aqui dentro, pelo menos isso não está sinalizado em momento algum, a história de Batman 432. Bom, dado essa informação, vamos ao conteúdo. Essas são as edições, mas são cinco histórias. Duas histórias publicadas no anual, uma que é maior e outra que é curtinha. A primeira é Faces, a segunda é Esperando nos Bastidores. Há as Muitas Mortes de Batman, que é uma história, um arco em três partes. Batman no 3, que é um arco em quatro partes, e Engenheiro do Crime, que é um arco em duas partes. Faces à primeira história, que é pelo James Osley, e desenhada pelo Michael Blair, ela mostra um confronto do Batman com duas caras. Uma história com duas caras que se passa em dois tempos. Antes da morte de Jason Todd, mas não só da morte de Jason Todd, mas também do aleijamento da Barbara Gordon pelo Coringa, que aconteceu naquela história piada mortal, e depois desses acontecimentos terríveis. E ela mostra um pouco como é que esses acontecimentos abalaram a relação do Batman com o Comissário Gordon. A segunda história que tem no encadenado, ela é curtinha. Deve ter, sei lá, umas oito páginas. Então, olha lá. Duas, quatro, seis... Oito páginas. Então, é uma história que é focada no homem por trás do Batman, que é o Alfred. Tá aí, que é essa figura que é importantíssima para a história do Homem-Morcego. É o pai do Batman. Na verdade, é aquele... O pai que, assim, não ocupou o lugar dos pais falecidos. Mas foi quem criou o Bruce Wayne e que tem uma importância. Tanto para o Bruce, para essa pessoa, para o Homem Atrás da Máscara, quanto para a própria missão do Batman. Eu gosto dessas histórias focadas no Alfred. Curtinha, mas interessante. A terceira história é As Muitas Mortes do Batman, que é um arco escrito pelo John Byrne e desenhado pelo Jim Aparo. Bom, minha gente, que equipe é essa? E das histórias aqui contidas, é a que menos lida com a questão da morte do Jason Todd. É uma trama de Detetive, que toda a primeira parte, essa primeira parte que começa aqui, essa primeira parte é um quadrinho mudo, que apresenta as consequências de uma suposta morte do Homem-Morcego. Consequências como que vários personagens agiriam, reagiriam a essa morte. Aliados, vilões. Essa história aqui mostra tudo isso sem utilizar um balão de fala. Só através dos desenhos. A trama como um todo, ela gira em torno de pessoas que foram mortas com a roupa de Batman. Elas estão com a roupa de Batman e foram encontradas mortas. Por isso que as Muitas Mortes de Batman. O final da trama, ele é por demais corrido, na minha opinião. Ele fica aquém da trama como um todo. Mas a história é instigante. Embora eu ache que o vilão tinha saídas melhores para fazer o que ele desejava fazer, para alcançar seu objetivo, o vilão também, a motivação dele foi interessante. O John Byrne criou uma história pouco usual. Pouco usual não é a palavra. Mas criou um vilão com uma motivação interessante e que mexe um pouco com o período de formação do Bruce Wayne. período de transformação do Bruce Wayne em Batman. Quando ele está aprendendo as diversas habilidades ao redor do mundo. Já o arco seguinte a essa história, depois das Muitas Mortes de Batman, é o Batman Ano 3. Que tem roteiro do Murphy Wolfman e desenhos do Pratt Broderick. E assim, a história anterior é desenhada pelo Jim Aparo. O nível dos desenhos aqui cai, assim, sensivelmente. O Wolfman, ele também constrói, é uma trama construída em dois tempos também. Como o que eu falei da primeira. O presente, onde o Batman, ele está investigando a morte de vários chefes do crime de Gotham, de vários líderes criminosos. E ele está cada vez mais violento, cada vez menos racional. Tudo isso, o impacto da morte de Jason Todd. E ele está em negação pela morte de Jason. Ele não quer aceitar essa morte. E o Asa Noturna, o Dick Grayson, que foi o primeiro Robin, tenta se aproximar dele para ajudá-lo. Mas a relação dos dois é um pouco conturbada. Paralelo a isso, o Tony Zuko, que foi o assassino dos pais do primeiro Robin, está prestes a sair da cadeia. Já o passado, o tal Ano 3, mostra a acolhida e o treinamento de Dick Grayson pelo Bruce Wayne. Bom, essa história aqui, ela não é espetacular. Bom, o fato dela estar em dois tempos, que justifica esse nome de Ano 3, como eu mencionei. O Ano 3 seria o Ano da Acolhida do Robin. Mas ela não é espetacular. Ela não é marcante como o Ano 1, mas ela tem seus momentos. E, ao meu ver, principalmente o trabalho com o Alfred. O Alfred foi o personagem melhor explorado nessa história também. Eu acho que ela merecia um desenhista um pouco melhor. Não que o cara seja assim, que na nossa, que cara péssimo, totalmente ruim. Mas, assim, um desenhista talvez um pouco melhor daria um plus, né? Daria um a mais na história. Que não é genial, mas talvez ficasse um pouco melhor. Bom, após o término dessa história, aqui no Encadernado, nós temos um pulo de quatro edições. A história Batman Ano 3, ela termina no número 439, da mensal do Batman. A próxima história, que é o Engenheiro do Crime, ela começa no número 443. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ou seja, nós não temos aí as edições número 440, número 441 e 442. nesses números, porque esses números são, fazem parte da história, um lugar solitário para morrer, fazem parte da história que traz o terceiro Robin, o Tim Drake. Nessa, essa aqui é a última história, esse Engenheiro do Crime. E nessa história, nessa última história, nós temos um pouco do treinamento do Tim Drake. O Batman não quer deixar ele ir para a rua, para combater o crime sem estar preparado. A primeira aparição do Tim Drake também está aqui nesse encadernado. Está no Batman Ano 3. Lá ele é só um garoto que foi ao circo. Bom, é um detalhe, isso não é, ó, como isso é explorado, mas é uma coisa que o Routrista já coloca ali para aproveitar mais para a frente. Ainda mais que as histórias foram próximas, tem um planejamento aí. Bom, cara, eu já falei aqui no canal o quanto eu gosto desses encadernados que publicam histórias dessa fase do Homem e o Morcego. São histórias que eram relativamente simples, mas que elas marcaram os fãs, elas entraram para a memória. Olha só, em menos de dois anos, as histórias que nós tivemos, As Dez Noites da Besta, que é uma história que marcou bastante, Morte em Família, que é a história da morte do Robin, As Muitas Mortes de Batman, que está aqui, Batman Ano 3 e Um Lugar Solitário para Morrer. E o bacana é que isso tudo se encontra compilado em três encadernados aqui, em três encadernados. Nós temos o Morte em Família, que foi o primeiro a sair, que traz tanto a morte do Batman, perdão, do Robin, do segundo Robin, quanto o surgimento do terceiro. Isso aqui já saiu tem um tempo, foi relançado mais recentemente. bom, aqui tem parte das histórias. Temos também, depois, As Dez Noites da Besta e Outras Histórias, que traz esse momento pré-morte do Jason Todd, e as muitas mortes de Batman. Bom, qual é a ordem que eu devo ler esse encadernado? Esse encadernado, é aqui que está um pouquinho o problema, porque primeiro saiu esses dois, saiu esse Kiko, tanto com, teve uma proposta temática, que trouxe a morte do Jason Todd e o surgimento do Tim Drake, e aí, bom, é como se tivesse aí quase que o começo e o final, e depois os outros foram publicando histórias com certos pulos. Bom, quem quiser ler em ordem cronológica, como é que teria que fazer? Vou dar rapidinho um breve guia de leitura. Bom, tem que começar primeiro com encadernado As Dez Noites da Besta, e lá do Batman 417 ao Batman 425. Bom, lê aqui, do Batman 417 ao Batman 425. Depois, vem para o encadernado Morte em Família e lê do Batman 426 ao Batman 429. Depois, volta para As Dez Noites da Besta e lê Batman 430 a 431 e aqui também tem o Batman anual 12. Bom, aí vem para esse. Vai do número 433 a 439. Em princípio, não tem a 432 aqui. Bom, depois, lê a 400... lê esse aqui, vai da 433 a 439. Volta para esse e lê Batman 440 a 442 e Novos Titãs 661. Que são essas cinco histórias que mostram essas cinco edições que mostram o lugar solitário para morrer. Que é a história do, como eu já falei aqui mais de uma vez no vídeo, do surgimento do Tim Drake. Bom, terminou de ler isso aqui, volta para cá e lê as edições 443 e 444. Bom, ficou confuso? Eu fiz aqui só para fazer uma brincadeira, mostrar a ordem cronológica, mas assim, se não quiser ler assim, eu li os encadernados conforme eles foram saindo, apreciei bastante é porque a proposta realmente não foi publicar as histórias em ordem. Primeiro saiu esse aí, como eu falei, esse temático e depois os outros também foram compilando a partir de critérios um pouco assim, também temáticos. Esse aqui foi o que quebrou a lógica toda. Mas assim, de verdade, para mim, o que importa é que nós temos aqui uns dois anos de boas histórias do Batman, como eu falei, histórias mais simples, mais bacanas, publicado aí praticamente na íntegra. Quero ver mais histórias desse período, histórias que seguem isso aqui, o começo aí do Tim Drake, tomara que saia mais coisas, eu realmente gosto dessa fase. De novo, ela é genial? Não, mas ela é marcante, traz coisas assim bem legais. Bom, e assim, isso aí foi, dei esse pequeno guia de leitura aí para quem quiser ler como saiu na época. E o seguinte, diz aí o que você achou, diz aí o que você achou, você leu esses encadernados, não leu. Cara, se a gente for pensar, olha os autores que estão nessa época, John Byrne, John Byrne escrevendo, o Diaparo, claro, mas aí temos também, quem está escrevendo? Temos o Jim Starling escrevendo e o Mark Wolfman. Assim, meio que, quase que se alternando um pouco nisso aí e trabalhando nesse momento do Batman. São bons roteiristas, claro, desses aí, provavelmente, o menos bom, embora eu goste dele, é o Mark Wolfman. Tem o John Byrne, o Jim Starling, mas é uma equipe maneira. Claro, tem umas histórias aí menores desse Jim Starling aí, mas no geral são esses caras aí, bela época do Homem-Morcego. Já falei demais, posso ter me perdido um pouquinho aqui nesse final, mas não tem problema não. Agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha. Lembro que eu sempre deixo links da Amazon em todos os meus vídeos, caso você faça uma compra por esse link, compra qualquer coisa lá, isso ajuda o canal a se manter, mas eu vou deixar de maneira específica link para esses três encadernados que estão à venda na Amazon. Caso você se interesse, está aqui o link. Vende em outros lugares também, vende na Saraiva, já vi em livrarias também, deve ter na loja da Panini, mas deixo aqui o link da Amazon porque é onde tem uma, tem essa espécie de parceria aqui no canal, o canal é associado lá. Bom, um abração, até o próximo vídeo, não esquece de dar o teu joinha, de compartilhar o vídeo se você gostou dele, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Bom, tchau!